Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal AR Tutoriais. Meu nome é Alisson e hoje eu vou estar trazendo mais uma vídeo aula para vocês. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como gravar filmes, alguma coletânea de videoclipes que vocês tenham guardado no computador de vocês em uma mídia de DVD para sim estar reproduzindo em computadores, DVD player, enfim. Fica da preferência de vocês. Bem pessoal, para esse procedimento eu vou estar usando aqui um software. Tem vários que fazem isso pessoal, mas eu vou estar usando um aqui específico que eu uso há um bom tempo pessoal, por ser uma versão mais antiga, mas eu recomendo muito e sempre está na minha coleção de programas. é o Convert to DVD. Eu vou deixar o link para download na descrição do vídeo para vocês pessoal. Esse programinha foi uma modificação que o programador Lord Rock desenvolveu. Eu vou descompactar aqui. Beleza pessoal, o programa descompactado. Vou executar ele aqui. Bem pessoal, chegando nessa parte aqui, é bem simples agora. Simplesmente aqui a gente vai iniciar. Chegando aqui gente, vamos agora em instalação. Bem, aqui eu vou deixar em português. Avançar. Veja pessoal, que o local onde vai ser instalado esse programa, é em C, programa Files. Esse meu computador pessoal é de sistema de 64 bits. Eu vou falar sobre o sistema de 32 bits daqui a pouco. Bem, eu vou avançar. Vou escolher aqui, a região, algum disco, já ficar para opal ou ntsc. Eu vou deixar aqui selecionado o palco. E vou adicionar. Vou avançar. Avançar novamente. Instalar. E agora é só esperar aqui o termo. Vou clicar aqui em avançar. E vou desmarcar pessoal, para não executar o programa agora, que a gente vai ativar ele. Então depois disso, eu vou dar aqui um concluir. Concluir pessoal, e tranquilo. Bem gente, agora vem uma... Uma advertência aí para vocês que usam sistema de 32 bits. Como eu falei, no início da instalação, eu estou usando aqui uma máquina de 64 bits. Caso seja o mesmo sistema que vocês estejam usando, vocês vão aqui em Pet. Veja que já está no mesmo caminho, quem for instalado o programa. E é só... Extrair. Confirma tudo o que pedir. Veja que extraiu tudo tranquilo. Caso o meu sistema fosse de 32 bits, eu irei aqui em Pet. Iria pessoal, procurar a pasta que estivesse contido o programinha. Que no caso, sempre. É em... Descolocar o C. E se você usar o sistema de 32 bits, pessoal, sempre vai ser aqui em cima, arquivo de programas. Iria procurar a pasta VSO. Igual está aqui, deixa eu mostrar até para vocês. Iria procurar a pasta VSO. Veja que ela está aqui. Convertex. 5. Iria instalar aqui, pessoal. Muito simples de fazer isso. Caso tenham dúvida, só vocês verem aqui, pessoal, o caminho. E procurar a pasta. PSO. Convertex. Pasta 5. E extrair o PET dentro dessa pasta 5, tá bom? Bem, eu já fiz o procedimento aqui. Caso vocês tenham mais dúvidas, pessoal, eu tenho aqui instruções. Para você estar fazendo todo o procedimento, tá bom? Deixa eu botar aqui. E pessoal, só isso. Agora eu vou fechar aqui o menu de instalação. Fechei. Vou clicar aqui em cima do meu atalho do Overtex. Botão direito do mouse. Abrir local do arquivo. Veja, pessoal, que meu PET está aqui. Agora eu vou executar ele. Chegando nessa parte, gente, vou clicar aqui em PET. E caso de vocês não redirecionem logo aqui, pessoal, vocês vão sempre vir aqui em deslocal C. Arquivo de programa. VCO. Convertex. 5. Aqui em lag vocês clicam duas vezes. E procure, pessoal, por... Por a linguagem de Portugal. Cliquei aqui, pessoal. Selecionei. Abrir. Nessa parte, vocês podem estar colocando qualquer tipo de palavra, pessoal, combinação de letra, número, enfim, qualquer coisa. Até o nome de vocês, se preferirem, também, tá bom? Colocar aqui uma sequência de números. Beleza. Vou dar um OK. E está registrado. Fechar aqui. Vou minimizar. Bem, pessoal, agora sim o programa está pronto para ser usado. E com ele a gente pode estar gravando aí nossos filmes em DVD, videoclipes. Enfim, pessoal, dá para fazer muita coisa mesmo com esse software. Um dos melhores que eu acho, pessoal, até hoje, foi esse programinha aqui. O Nero também faz o mesmo procedimento, mas não com perfeição e qualidade como com Vertex. Bem, sem muita conversa, eu vou executar ele aqui agora. Bem, pessoal, meu programinha aqui acabou de ser aberto. Agora o procedimento aqui é bem simples, gente. É só arrastar o filme que vocês tenham baixado aí no computador de vocês, videoclipes de alguma banda, show de cantor, enfim, qualquer tipo de arquivo de vídeo. O que vocês queiram é gravar em um disco para ser reproduzido em computador, DVD Play. Dá para fazer muita coisa, gente, mesmo. Sobre os formatos de vídeo, gente. Uma das vantagens desse programa é por ele reconhecer vários tipos de formatos. Free, MPEG, AVI, MP4. Isso é dependente da resolução. Não, pode estar jogando aqui, pessoal, e estar gravando tranquilo. É só jogar aqui, iniciar a conversão e já gravar, pessoal. Já vai ser reproduzido automaticamente com o aparelho de vocês aí em casa, tá bom? Eu vou só mostrar um exemplo para vocês aqui de menu. Para vocês verem o que dá para fazer. Eu vou selecionar aqui um filme que eu tenho baixado, pessoal, aqui. Eu gosto de baixar filme para assistir também. Deixa eu escolher um aqui. Vou escolher aqui o Transformer, aqui esse filme novo que saiu dele, O Último Cavaleiro. Vou dar até o crédito aí ao site BlueTV, que é um ótimo site, pessoal. Eu peço que vocês vejam lá também as postagens de filmes. Sempre eles estão atualizando com novos filmes, pessoal. E é ótimo o site deles lá. Pois bem, estou com o arquivo de vídeo aqui, gente. Se eu só aumentar aqui o tamanho. Beleza, estou com o arquivo de vídeo aqui, pessoal. E esse arquivo de vídeo, o formato dele, como vocês podem estar vendo aqui, é MKV. Tamanho de 3GB. Então, pessoal, veja o que eu falei para vocês que era formato free, AVI, MPEG, MP4, 3GP, MKV. Enfim, pessoal, são vários tipos de formato que vocês podem estar convertendo e gravando em um disco para assistir em qualquer lugar. Então, eu vou selecionar esse filme aqui. Então, é só simples. Clico, seguro e arrasto para dentro do programa. Bem, chegando nessa parte aqui, pessoal. Eu vou só clicar aqui nesse quadradinho aqui com X. Beleza. Aqui tem as opções a mais para me personalizar esse disco, digamos assim. Se eu marcar essa opção, pessoal, o DVD vai ser reproduzido automaticamente se apertar nenhum tipo de botão. Na hora que o DVD reconhecer o filme, ele já vai passar por menu, já vai iniciar por completo. Bem, mas vou desmarcar aqui. Vou desmarcar isso aqui também, pessoal. Veja, que já caiu aqui no meu menu do disco. Não vou deixar marcado aqui para soltar o menu principal. Quero que apareça o menu principal. E vou deixar essa opção marcada aqui, pessoal, para quando o filme acabar, voltar para a tela de menu aqui no início. Bem, o próximo passo aqui, gente, é escolher um menu aqui para esse disco. Esse programa nos possibilita escolher alguns modelos de menu. para o nosso DVD. Vocês fiquem à vontade aí para escolher, pessoal. Fica da preferência de vocês. Vou escolher isso aqui. Veja como vai ficar aqui do lado na prévia. Viram só, pessoal? Bem, aqui tem mais uma opção aqui. Aqui vocês podem estar editando o título do nome aqui do filme, para ficar no início do menu. Inserir uma trilha de áudio, porque esse menu, dependendo do modelo de menu que você for escolher, vai ser mudo. E você pode estar colocando uma trilha de áudio para ficar no fundo. Enfim, pessoal, são muita coisa para se fazer. Bem, essa parte aqui de menu e outras opções, eu creio que vocês já devam saber se caso já usam. Mas vocês não vão ter dúvida que é bem simples de fazer isso. Bem, eu vou minimizar essa parte. Vou descer para a parte aqui do filme realmente. Bem, cliquei aqui. Aqui, pessoal, a gente tem umas outras opções aqui. Aqui é a prévia, para vocês verem. Tem essa parte aqui de áudio. Como vocês podem ver, pessoal, esse filme aqui tem duas linguagens. Que é a inglês, a original e a português. Aqui, legenda. Como vocês podem ver, tem duas legendas. Aqui são as faixas, pessoal. Aqui é caso vocês queiram dar mais brilho, diminuir o brilho do vídeo. Resolução de tela, pessoal, aqui. Caso vocês queiram usar 4x3 ou 16x9. Fica da preferência de vocês. Cortar alguma parte do vídeo também. É bem interessante, pessoal, esse software. Porque ele faz toda uma edição. E já vai gravar com tudo já editado do jeito que vocês fizeram aqui. Antes de iniciar a gravação no disco. É bem interessante esse programa. Pois bem, pessoal. Já fiz minhas modificações aqui. Lembre-se sempre de inserir um disco. Caso vocês forem realmente gravar. Esse projeto tem um DVD. E depois de ter inserido o disco. Ter reconhecido lá no drive. É só clicar aqui em converter. Demora um pouco, pessoal. Dependendo do tamanho e da duração. Do filme ou vídeos. Enfim, do que seja. Vai demorar um pouco. Normalmente ele demora quando o tamanho do arquivo é grande. Isso não interfere se o arquivo for longo em duração. Tipo uma hora ou duas horas. Mas o tamanho dele sendo pequeno. A conversão vai ser bem rápida. Como esse filme é longo. Tem mais de duas horas, se eu não me engano. E o tamanho dele é de 3GB. Aí, como vocês podem estar vendo na prévia. Vai demorar uma hora e 32 minutos. Para ser convertido. E depois, mais uns 10 ou 12 minutos. Para gravar no disco. Então, é um dos processos aqui, pessoal. Ele vai converter. E depois vai gravar no disco. Mais uma coisa que eu também quero falar para vocês. A partir do momento que ele está fazendo a conversão aqui, gente. Ele está sendo feito nessa parte aqui. Meu documento. Isso aqui, converged DVD. Veja que ele está aqui. Gerando a parte todinha para ser gravado no disco. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu cancelar aqui, pessoal. Essa conversão. Cancelei. Fechei. Sempre quando você for fechar, pessoal. Esse programa com algum tipo de projeto já concluído. Clicou em fechar. Ele vai perguntar se vocês vão querer salvar o projeto. Ou vão querer excluir. No meu caso, ele está pedindo aqui para... Se eu desejo salvar as alterações feitas. Nesse projeto. Se eu clicar em cima, ele vai salvar. Se eu clicar em não, ele vai fechar. E não vai salvar. O meu objetivo é esse. Eu não quero que salve, então não. Beleza. Vou botar aqui novamente aqui meus documentos. Para vocês verem. O Vertex. Veja que apagou até a pastinha aqui, pessoal. Bem, meus amigos. Esse foi o mais um tutorial que eu trouxe para vocês. De como vocês podem estar gravando filmes. E shows. Videoclip de música, de cantor. Enfim. O que você pensar que for relacionado ao arquivo de vídeo. Você pode estar gravando com esse software. E tendo uma qualidade pessoal excelente. Uma edição de menu. Bem personalizada. Enfim. Tudo de bom mesmo. Pessoal, não esquece de deixar aquele like. Para eu saber se o vídeo serviu ou não para vocês. Se possível, vocês comentem. Tá bom? Se tem dúvidas, deixe nos comentários. Que eu vou estar respondendo aí rapidinho para vocês. Tá bom? Um forte abraço a todos. Valeu mesmo por acompanhar cada vídeo aqui no canal. Tá bom? Então, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Com mais novidades para vocês. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.